Fala sério Seca meu pranto Nosso amor não deu em nada Deixa pra lá Quero esquecer você Já chegou o fim da estrada Não vou chorar Eu preciso me entender Nosso amor não deu em nada Deixa pra lá Quero esquecer você Já chegou o fim da estrada Não vou chorar Eu preciso me entender Fica cedo de te esperar Mas de nada adiantou Você me deixou no ar Sofrendo tanto Tenho que me libertar Da saudade que ficou Só assim continuar Seca meu pranto Seca meu pranto Nosso amor não deu em nada Deixa pra lá Quero esquecer você Já chegou o fim da estrada Não vou chorar Não vou chorar Eu preciso me entender Entender Nosso amor não deu em nada Quero esquecer você Deixa pra lá Deixa pra lá Quero esquecer você Já chegou o fim da estrada Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Eu preciso me entender Seca meu pranto Tempo